Abertura Terminou o estado de emergência, contudo devemos continuar a terem atenção as diretrizes da Direção-Geral de Saúde. Nós, autarcas, teremos que continuar a acompanhar as nossas gentes. Vivemos tempos difíceis que nos obrigam a muitos sacrifícios. Vimos pedir-lhe que continue vigilante porque este inimigo invisível ainda não está erradicado. Sabemos que esta situação custa a todos, mas agora temos de ter paciência. Temos de seguir as regras em nome do bem-estar das nossas famílias e da nossa comunidade. Até existir uma vacina, o vírus não vai desaparecer. Vai ser possível fazermos mais atividades, mas jamais poderemos retomar a vida tal qual a fazíamos antes. Não se esqueçam, quando sair à rua, use máscara de proteção, lave as mãos com frequência e mantenha o distanciamento social. Nós, Presidentes de Junta, estivemos sempre consigo. Já estávamos antes. Estivemos nesta fase difícil. Com o fim do estado de emergência, vimos dizer-lhe que pode continuar a contar connosco. Nós, Presidentes de Junta, estamos sempre próximos da nossa população. Somos um boas amigos e estaremos sempre ao seu lado. que o poderá esclarecer com o Conselho, que o poderá auxiliar e apoiar. Nós somos o seu Presidente Junta e estaremos aqui sempre para si. Ajude-nos a ajudá-lo. Cumpra as regras da Direção-Geral de Saúde e, se tiver 70 anos ou mais, um sistema imunitário fraco e alguma doença crónica, tome naturalmente as devidas precauções. Note que isto é muito importante para proteger a si, mas também para proteger os seus. Não facilite em nenhum momento. Infelizmente, o vírus também está no nosso Conselho. Para o afastar, estamos todos empenhados. Todos os dias, a todos os momentos. Juntos com as entidades de saúde, Câmara Municipal, Bombeiros, Escolas, Genier, Paróquias e entidades de saúde, estivemos e estamos na linha da frente, para que não lhe falte os serviços essenciais. Em tempos de crise, todos temos uma responsabilidade e um papel a desempenhar. Se tem acesso à informação, esclareça os que têm mais dificuldades, especialmente os mais idosos. Precisamos de si, da mesma forma que estamos para si. Esteja conosco. Só juntos poderemos vencer esta batalha. Só juntos poderemos retomar as nossas vidas. Não esqueça que... Um Conselho Unido é um Conselho Protegido.